Oi, pessoal! Eu vou mostrar minhas galinhas, os pintinhos. Vou colocar a ração para eles. Aqui, pessoal! Pintinho, ó! Tanta grande! Tanta grande! Começo de quinze dias. Olha lá, um galo... Tá tudo cheio! Não quer vir... Não quer vir não, tá tudo cheio. Como toda hora... Olha os pintinhos aqui, velho! Aí, as galinhas lá... Aquela... O que é os pintinhos? Aquela marronzinha lá... Já botou! Botou o primeiro ovo aqui, ó! Vou mostrar pro pessoal... O primeiro ovo que a galinha botou... E, ó... E, ó... Botou o primeiro ovo... E, ó... Caçou um cã... Fiz um ninho ali pra ela, mas eu não quei não. É a caçou ninhozinha dela. Aí, pessoal! Fiz um ninho lá e eu não quei não. Ela foi lá atrás, escondidinha. Aí, tá aqui, ó... Pintinho, com meio esfingido... Então, galas... Duas galinhas... E... Mais na frente a gente vai encontrar mais. Aí, pessoal! Aqui, ó! Mas, sim! Até a chama! Quanto! Quanto! O que é, pessoal? Não tá aqui... Só crescendo... Aqui, onde essas aqui tá botando... Aqui... Tudo bota! E, ó... Aqui... duas branquinhas, a cor é a mais linda, duas branquinhas, ó. Estou comendo. Agora, vou mostrar um pouco da minha hortinha, vou molhar ela, dá uma olhadinha. Aqui está muito quente, muito mesmo. Olha aqui essa bolinha, bolinha, salsinha. É o meu dia-a-dia, pessoal, é cuidando das minhas coisinhas. Aqui está a brobinha. Essa brobinha eu comprei daquela brobinha de arminha, ó. Mas ela está ramando, não sei o que aconteceu. Ela está dando rama. Está ramando grande mesmo. E ar de moito. A broba de moito. Desculpa, pessoal. A brobinha de moito. Desculpa. Agora aqui, ó. Nasceu o pé, assim, porque eu estou cuidando dela. Aqui a mostarda. Já molhou o ônibus. Está seco. Está muito quente, muito quente. Esse dia estava bom, deu uma chuvinha, estava fresquinho. Essa aqui é a cor broxa, ó. Está linda, linda. Oi, pessoal. Aqui. Agora aqui é rabanete. Vou molhar aqui o rabanete. Bonitinho. Com sol muito quente. Agora aqui é uma beterraba. Estão precisando capinar? Tem que capinar. Amanhã eu vou capinar. A beterraba. Com o pézinho com a mão. Vai ter umas mudas de roupa. E pimenta, dedo de moço. Não tem uma mudinha semente de alface aqui, mas... Ela está muito feia, né? Vocês querem não crescer? Você quer folha? Eu vou dar um jeito. molhar elas que logo ela está boa de mudar. Aí, pessoal. Agora a cor está aqui. Agora vou mostrar, pessoal. Minha cachorra. Cachorrinha. Um ano desaparecida. Ela sumiu. Ela sumiu até um ano. Com um ano, ela apareceu aqui na porta. Aí ela está aqui. Agora tem que arrumar a casinha para ela. Porque não está tendo espaço. Não tem tal. Aqui, ó. A Vicky. Um ano desaparecido. Ela apareceu, ó. Né, Vicky? Né, Vicky? Né, Vicky? Eu vou arrumar o outro casinho para ela. Se não ela vai embora de novo. Não quer que ela vai embora, não. Um ano desapareceu e achou a casa de novo. Né, Vicky? Né, Vicky? Deita lá, Vicky. Vai para lá, Vicky. Vai para lá. Pois é. Aí, pessoal. Está aí minha cachorrinha. Vou ali agora comprar uma ração para ela. Ela não come arroz, não. Ela só come ração. Né, Vitor? Pois é, pessoal. Esse é o meu vídeo de hoje. E fica todos com Deus. Inscreva-se no canal para ajudar o canal.